Vem cá! Vamos lá, irmãos! Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Debre do ouro Um canto de recorta pelos raios Do quilômetro só mais Onde se refugiou Rolando um canto e os convidentes É uma quebra das correntes Nada de autor De guerra em paz, de paz em guerra Qual o povo dessa terra Quando pode cantar Canta em dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E é como a noite e dia Eis um vencedor Amazia e agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Sua apenas como um sol solador Quem ouviu o sol usar de dor O canto do Brasil Um lamento triste sem pregou Dentro de guerreiro foi o cativeiro Que lá cantou Ele trechou Um canto de rebota de dançar No quilombo de palmar O canto de brilho Para a luta dos incompetentes E para a quebra das corretes Nada de não E de guerra em paz, paz em guerra Fala o povo nessa terra Quando pode cantar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que boa noite, tia É insurdecedor Ah, mas que agonia Mas que agonia Tudo no trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas um sol solador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Viva o povo Brasileiro! Viva o Tarifelor! Viva a Maranhinha de Castro!